Sobre as tutelas provisórias, é correto afirmar que em relação à tutela cautelar requerida em caráter antecedente, não poderá haver alteração da causa de pedir no momento de formulação do pedido principal. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 308. Parágrafo 2º. A causa de pedir poderá ser aditada no momento de formulação do pedido principal.